Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, o tio Nitro lá do Nitro Blog, e aqui mais uma parceria com a Casa dos Quadrinhos, estou fazendo uma entrevista aqui com o Sunsa. Oi. Massa, e aqui vamos falar um pouquinho sobre, na ativa de humor, você constrói, você cria tirinhas, as suas tirinhas são de um, dois, três, três quadros, então faz um passo a passo assim para o pessoal que está assistindo a gente, que quer fazer uma tirinha de três passos, como é que você costuma criar? No caso do Bota, por exemplo, no caso dele, eu não gosto muito de marcar os quadros, normalmente o Bota é o fundo branco ao mesmo, e só os desenhos que mudam, porque eu gosto dessa liberdade, assim, de não ter o quadro e às vezes de um quadro afetar o próximo e por diante, mas eu acho que eu varia um pouco as formas quando eu faço de humor de um trabalho para o outro. No Bota, eu uso muito, eu costumo usar o humor mais clássico mesmo de tirinha, que às vezes é a quebra de expectativa, então você vem construindo... Você faz uma preparação no primeiro quadro, faz uma preparação no primeiro quadro, aí você vem no segundo quadro encaminhando aquela preparação e no terceiro você descontrói tudo, você invete tudo. Tem também muito do Bota também que a ideia é do exagero, então no primeiro quadro você prepara a situação, no segundo quadro você encaminha a situação e aí ao invés de você subverter aquela situação, você exagera ela, então ela gera consequência, né? A consequência da ação. Acontece a ação, acontece ela, ela gera consequência igual todo mundo espera, só que você vai além, você vai nessa ideia e aí o humor vem por causa disso. Você também pode usar, e eu uso muito, às vezes no Bota, me eu estou isso, né? Juntos? Juntos. Então eu vou construindo a situação, aí eu faço a quebra de expectativa e exagero. Então fica aquele humor assim, nonsense, né? Muitas vezes. Mas essa é a construção clássica, você prepara, né? Igual quando a gente conta a piada, que é a ideia do punch, né? Então você prepara a situação para dar o punch, para dar o... A inversão, o momento de quebra. Aí você pode usar a inversão, a quebra de expectativa, o exagero. Subtexto, né? Você faz o primeiro começo, o segundo, e aí o subtexto acontece na cabeça das pessoas, faz assim, por exemplo, leva para o mau sentido, né? Tudo que você está falando tem duas leituras. Duas leituras. Eu gosto muito de fazer a piada que às vezes o texto, igual quando eu falei, por exemplo, o desenho às vezes complementa o sentido da piada. Então o meu texto está falando uma coisa, mas o meu desenho está falando outra. Então o texto às vezes é sério, uma situação séria e tudo mais, só que ela só tem graça quando você complementa com o que o personagem está fazendo ali. Entendi. Ou que ele está... Com a expressão dele, o jeito dele. Com a expressão dele, o jeito dele. Você também pode... Eu gosto de brincar com essa coisa assim, do desenho também fazia parte da piada. Ele... Ou ele... O texto é sério e o desenho é a piada, ou os dois são... Ou o texto é engraçado e o desenho é mais neutro, assim, né? Um exemplo disso, por exemplo, é aqueles Curtas do Papeta. Sim. De antigos, que era, sei lá, Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Aí ele... A narração em off, ela é séria. Ele está ensinando os esportes olímpicos. Só que o Pateta fez tudo errado na hora que ele vai fazer. Tudo desastrado. Tudo desastrado. Então, se você só vê o Pateta, é engraçado. Se você só vê a narração, não tem graça nenhuma. Mas quando você junta os dois, é o casamento perfeito, né? Fica tudo ótimo, fica engraçado. Então às vezes eu consulto a graça usando essa lógica também. Ah, legal. E eu vejo também que, assim, o Botta, ele é bem inocente, né? Porque tem essa piada que você coloca o protagonista quase como uma criança. Ele não consegue fazer as coisas que uma pessoa normal faz, por causa... E aí isso causa a piada e até te permite entrar em escatologia e falar de coisa tosca, porque o personagem é muito, assim, inocente. Inocente mesmo. Ele não percebe que ele está fazendo aquilo, né? Sim, sim. O Botta tem muito disso. Ele não faz as coisas de sacanagem. Ou ele não faz porque ele quer ser... Por exemplo, ele não... Ou porque ele está bêbado, né? É meio essa ideia, assim, ele é um bêbado ali que está tentando ajudar. Ele não percebe que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então isso dá uma... Isso ajuda na graça. Quando você percebe que... Tem também o lado oposto. Quando a situação é cômica, exagerada e o personagem percebe que a situação... Você pode brincar com isso. Então o personagem, ele zoa a situação que está acontecendo. Pode acontecer isso. O Botta normalmente é o contrário. A situação às vezes é séria, a situação... Às vezes o humor ali, a piada, às vezes é... Às vezes até alfinetando alguma coisa política, alguma coisa da sociedade. Mas ele não percebe que é isso. Então ele está ali sendo um bêbom ali. Então essa inocência dele ajuda a fazer a piada também. Ajuda a tornar tudo mais engraçado. Ah, que legal, legal. E... Bem, eu acho que é isso aí... Você também faz caricaturas, né? Você chegou a fazer caricatura? Faço, faço. Já fiz. Faço, eu gosto de fazer uns desenhos assim de personagens que eu gosto, né? De humor. Postar, levar em eventos, né? Levar como postais e tudo mais. Mas eu já trabalhei com isso também, assim, né? Quando receberem encomendos de caricatura. Já desenhei em evento, caricatura. Já desenhou em evento? Já. Já teve caso de você desenhar caricatura e a pessoa assim não gostar, assim? Várias vezes. Isso é comum. Isso é comum. Então o caricaturista tem que ter, assim, tem que ter casca grossa. É. Se você tiver fazendo desenho pra você aí é ótimo. Você tá fazendo a caricatura de alguém. É. Você vai postar e não tem que ter a balda dela. É tipo aquele nariz desse tamanho. Você vai. Né? Você tenta e... Mas se você tá fazendo pra alguém aí você tem... Quem que leva agora... Pergunta polêmica pra gente encerrar o nosso papo. Quem que você acha que... Quem que você acha que recebe melhor uma caricatura? Homem ou mulher? Normalmente homem recebe melhor uma caricatura. Imaginei. Imaginei. Normalmente. Mas já... Muito homem já implicou. Já implicou, já ficou assim. Não, não. Eu não sou assim. Meu nariz não é assim. É mais bonito. É mais bonito. É. Dá vontade de falar assim. Você quer uma caricatura ou um espelho? Eu tô brincando. Legal. Mas às vezes... Quando é assim a gente resolve fácil. Aí você faz um desenho divertido da pessoa. Aí pronto. Basta. Desenha um personagem e faz uma caricatura. Legal. Porque a caricatura também não é só... É de fazer às vezes... É porque você tem que pegar o espírito da pessoa. O espírito da pessoa. Mesmo isso é o que supõe-se que é uma caricatura. Você tem que pegar o jeitão da pessoa. O espírito. Você olha assim... Tanto que é engraçado porque tem vários estilos de caricatura. E tem caricatura que são bem deformadas. Bem deformadas mesmo. Eu não sei. O rosto. Porque o rosto fica todo assim. Mas você olha... É isso. É. Porque você pega aquele jeito. Aquela atitude da pessoa. Você consegue passar ali. Um detalhe que fecha. Essa é tipo a grande diferença. Não é só um desenho exagerado. Divertido. Não é só um... Você pega a pessoa e põe uma orelha grande na visão. Você tem que conseguir captar o espírito da pessoa. Que é... O jeito dela. Aí você calma... Então você faz comission também. Quem quiser fazer caricatura aí. Entra em contato com o Susa. Que ele faz a... Faz a... Faz a... Vamos lá. Então gente. Vamos terminar por aqui. O Susa... Ah! O Susa tem uns podcasts muito doidos. Tem uns podcasts muito doidos. É... Eu recomendo o Falando Com Pi. Que é bem legal. Vai tá escrito aqui em baixo. Pra você descobrir que pi que é esse. Tá? Tem lá no Spotify. Tem o... Falando Com Pi. Que mais? Tem o Cartunista Frustrado. Cartunista Frustrado. Que aí já é na ideia lá de conhecer os... Os... Os grandes mestres. Os grandes mestres. Aí sempre tem convidado. Então participa vários quadrinistas. Gente que gosta do trabalho deles comigo. Sim. É... Desenhista. Mais todo mundo. E vocês batem papo sobre um mestre pra divulgar, né? Eu faço... Eu faço meio que uma montagem. Eu converso sempre com quatro, cinco pessoas. Pego os depoimentos dela. Escrevo um roteiro sobre aquele cartunista. E aí vou colocando as falas das pessoas. Fica tipo um semi-documentáriozinho. Legal. Legal. E aí tem eu falando com o Pi. Falando com o Pi. Tem eu falando com o Pi. Que aí são só os temas de maior relevância pra conduta humana. Certo. Temas bem assim escatológicos. Tem uns temas sobre Pi. É. Sobre Pi, Pi, Pi. E também sobre Pi. Tem... Exatamente. Tem temas relevantes lá também, por exemplo. Pelas que entram no Pi. Pelas que saem do Pi. É. E aí tem um recente agora, que é uma participação que eu faço lá na Rádio FMG Educativa e que é o... 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 O Onda Redescada. O Onda Redescada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu aí. De novo a gente derruba tudo. Mas aí o nosso editor vai cortar. Isso não vai aparecer pra vocês o que eu tô falando. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Que isso. Na nossa entrevistinha. Pessoal, corre atrás aqui. Tiras do bota. Vai estar todos os links aqui embaixo. Visita aqui a Casa dos Quadrinhos. Pra vocês conhecerem o Sussa pessoalmente. Ele é professor de Ilustração Digital. Isso. Né? E até o próximo Newton Nitro Entrevista. Casa dos Quadrinhos. Parceria. Doi demais. Se inscreva aqui que essa escola é massa demais. Até mais. Até mais. Olá pessoal. Eu sou o Newton Nitro do Nitro Blog. E aqui na parceria com a Casa dos Quadrinhos. A melhor escola de ilustração, quadrinho e artes visuais de Belo Horizonte e do Brasil. Nós estamos aqui com o Fábio Assunção. O Sunsa. O famoso Sunsa. Cartunista. Doi demais. Professor aqui da casa. E aí galera. Bom? Tranquilo? Beleza. E hoje a gente vai falar, olha, sobre os trabalhos do Sunsa. E vamos falar também um pouquinho sobre narrativa de humor. Você vai aprender hoje aqui como criar uma piada. Mesmo se você não tenha muita manha de ter senso de humor. Não é uma pessoa assim engraçada como eu, por exemplo. Eu sou péssimo por fazer piada. Inclusive tentei fazer agora. Ninguém tá rindo. Fábio Assunção? Até ouvir. Eu falei Fábio Assunção? Eu falei não, meu Deus do céu. Massa. Que é... Ah... O meu Deus do céu. O meu Deus do céu. Eu, eu. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu. Eu, eu.